O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão realizou uma apresentação técnico-operacional na Praia de São Marcos. A programação encerrou a Semana do Bombeiro. Durante a exibição, os bombeiros fizeram a simulação de um atendimento a uma ocorrência de afogamento com a utilização de um drone. O combate à extinção dos incêndios hoje tem, nós temos atuações diversificadas. Então nós encerramos a Semana Nacional dos Bombeiros aqui no Maranhão de uma forma bem emblemática, porque nós estaremos aqui fazendo uma demonstração de salvamento aquático utilizando o drone. O drone já vem sendo utilizado pelo Corpo de Bombeiros em ações de defesa civil, ocorrências de incêndio para dimensionar os danos na estrutura de edifícios altos, na situação de inundações, verificar a área que foi atingida. E essa semana estamos iniciando os treinamentos do uso do drone como uma ferramenta que vai potencializar a ação dos guarda-vidas nas ocorrências de salvamento aquático.